Brian Tracy, metas, como conquistar tudo o que você deseja, mais rápido do que jamais imaginou, administre bem seu tempo, o tempo escorre por entre nossos dedos como grãos de areia, para nunca mais voltar, aqueles que empregam o tempo com sabedoria são recompensados, com vidas ricas, produtivas e satisfatórias, Robin Charme, para alcançar todas as suas metas e tornar-se tudo o que é capaz de se tornar, você precisa controlar o seu tempo, os psicólogos costumam concordar que uma certa sensação de controle é a chave para os sentimentos de felicidade, confiança, poder e bem-estar pessoal, e essa sensação de controle só é possível quando você pratica as melhores técnicas de gerenciamento do tempo, a parte boa disso é que o gerenciamento do tempo é uma aptidão que, como qualquer outra, pode ser aprendida, por mais desorganizado que você tenha sido no passado, por mais que tenha tido a tendência de adiar as coisas ou de ficar preso a atividades de baixo valor, é possível, você pode se tornar uma das pessoas mais eficientes, eficazes e produtivas de seu campo de atuação se puder aprender como os outros conseguiram passar da confusão à clareza e da frustração ao foco, por meio da repetição e da prática, você pode se tornar uma das pessoas mais orientadas para os resultados de seu campo de atividades, escolhas e decisões, em um lado da moeda do sucesso está a capacidade de estabelecer metas claras para si mesmo, e no outro lado, a capacidade de se organizar e trabalhar em suas tarefas mais importantes a cada minuto de cada dia, suas escolhas e decisões convergiram para criar toda a sua vida até o presente momento, para mudar ou melhorar sua vida de alguma forma, você precisa, fazer novas escolhas e tomar novas decisões, mais sintonizadas com a pessoa que realmente é e com aquilo que realmente quer, o ponto de partida do gerenciamento do tempo consiste em definir suas metas e passar a organizá-las por prioridade e valor, você precisa ter absoluta clareza, a toda absoluta clareza, a toda hora, sobre o que é exatamente mais importante naquele momento, em uma época, pode ser uma meta comercial, financeira ou de carreira, mais adiante, pode ser uma meta familiar ou de relacionamento, em outra, ainda, pode ser uma meta de saúde ou preparo físico, em cada um desses casos, você deve ser como um atirador de elite, concentrado no alvo da sua maior prioridade naquele momento, e não como alguém que usa uma metralhadora, atirando a esmo na tentativa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a coisa certa a fazer, um aluno perguntou, certa vez, ao metafísico e filósofo Peter Ouspensky, como posso saber qual a coisa certa a fazer, Ouspensky respondeu, se você me disser qual é seu objetivo, poderei dizer qual a coisa certa a fazer, esta parábola é importante, a única manertância, alta ou baixa prioridade, é determinar, antes de mais nada, seu objetivo ou sua meta naquele momento, a partir daí, você poderá dividir todas as suas atividades em atividades e atividades B, uma atividade é algo que o impulsiona em direção a sua meta, quanto mais depressa e mais diretamente, melhor, uma atividade B é uma atividade que não impulsiona em direção a uma meta que é importante para você, o papel da inteligência, em uma pesquisa a Gallup, na qual foram entrevistados milhares de homens e mulheres para determinar as causas profundas do sucesso na vida e no trabalho, a importância da inteligência foi incansavelmente mencionada, quando solicitaram a definição de inteligência, no entanto, os pesquisadores receberam uma resposta interessante, a inteligência não foi definida como algo equivalente a um Q alto ou a notas altas na escola, na maioria das vezes, a inteligência foi definida como uma maneira de agir, em outras palavras, você é inteligente quando age de maneira inteligente, se não é capaz de agir com inteligência, não é inteligente, independentemente das notas que tenha tirado ou dos patamares do que tenha alcançado, mas como se define, então, um comportamento inteligente, uma maneira inteligente de agir é qualquer coisa que você faça que esteja sintonizada com a consecução das metas que estabeleceu para si mesmo, toda vez que faz alguma coisa que o aproxima de algo que realmente quer, está agindo de maneira inteligente, por outro lado, uma maneira não inteligente de agir consiste em fazer coisas que não estão impulsionando em direção às suas metas, ou, pior ainda, que o estão afastando dessas metas, para ser mais contundente, fazer qualquer coisa que não o ajuda a concretizar algo que você decidiu que quer se mesmo significa agir de forma tola, o mundo está cheio de pessoas que agem de maneira tola diariamente, e que sequer têm consciência do efeito negativo desse tipo de comportamento em suas vidas, defina suas metas de longo prazo, o gerenciamento do tempo começa com a clareza, você tira um tempo para se sentar com uma folha de papel e avaliar exatamente o que pretende realizar em cada área de sua vida, toma decisões a respeito de suas metas de longo prazo e de seus objetivos finais em matéria de sucesso financeiro e familiar, de saúde e preparo físico, uma vez que tenha clareza a respeito dos alvos que pretende atingir, você retorna ao presente e passa a planejar cada minuto e cada hora de cada dia, de modo a realizar o máximo que seja possível no tempo que lhe é reservado, comece com uma lista, a ferramenta básica do gerenciamento do tempo é uma lista, organizada por prioridade e usada de maneira permanente para a administração das tarefas pessoais, A verdade é que você não pode gerir o tempo, pode apenas gerir a si mesmo, por isso, o gerenciamento do tempo exige autodisciplina e autocontrole, o gerenciamento do tempo significa que você deve fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões necessárias para melhorar a qualidade de sua vida e de seu trabalho, cabe, depois, a você cumprir as suas decisões, Você deve planejar sua vida com a lista de projetos e métodos de longo prazo, médio e curto prazos. Deve planejar cada mês antecipadamente, com uma lista das coisas que pretende realizar ao longo dele. Precisa fazer uma lista de cada passo a ser dado em cada conjunto de tarefas que pretende realizar, e organizar esta lista por prioridade e sequência. Faça um planejamento antecipado. Comece hoje mesmo a planejar cada semana antecipadamente, cada semana antecipadamente, de preferência no domingo, antes de a semana de trabalho começar. Planeje cada dia antecipadamente, de preferência na noite anterior. Quando faz uma lista de tudo o que precisa fazer no dia seguinte, seu subconsciente passa a noite inteira trabalhando nessa lista. Ao acordar de manhã, muitas vezes você terá ideias e inspiração que o ajudarão a concretizar os itens de sua lista. Ao anotar os seus planos, estará acionando a lei da atração. Começará a atrair para a sua vida as pessoas, as oportunidades e os recursos de que precisa para alcançar suas metas e concluir suas tarefas da melhor maneira possível. Separe o que é urgente do que é importante. No processo de gerenciamento do seu tempo, você precisa separar as tarefas urgentes das importantes. As tarefas urgentes são determinadas por pressões e exigências externas. Devem ser executadas imediatamente. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo respondendo e reagindo a tarefas urgentes, na forma de... As tarefas importantes, por sua vez, são aquelas que podem contribuir ao máximo para seu futuro de longo prazo. Entre essas tarefas, encontram-se o planejamento, a organização, o estudo, a pesquisa dos clientes e o estabelecimento de prioridades antes de começar. Há, também, as tarefas que são urgentes mas não são importantes, como atender ao telefone ou a um colega que quer conversar. Como essas atividades ocorrem durante o dia de trabalho, é fácil confundi-las com o trabalho, de verdade. A diferença, contudo, é que não produzem resultados. Por maior que seja o número de atividades urgentes mas sem importância que você se entrega, em nada estará contribuindo para seu trabalho ou sua empresa. A quarta categoria de tarefas inclui aquelas que não são nem urgentes nem importantes, como ler o jornal no trabalho ou se demorar no almoço. Tais atividades urgentes nem importantes, como ler o jornal no trabalho ou se demorar no almoço. Tais atividades são decididamente prejudiciais à sua carreira, pois consomem tempo que você poderia usar para alcançar os resultados pelos quais é remunerado e dos quais depende o seu futuro. Pense nas consequências. A palavra mais importante, quando se trata de definir o valor de determinada tarefa ou atividade, é consequências. A tarefa valiosa e importante é aquela que tem consequências sérias com respeito à finalização das coisas. Quanto maiores forem as possíveis consequências de uma tarefa ou atividade, mais importante será, uma tarefa que tenha poucas consequências ou nenhuma, por definição não é especialmente importante. Seu objetivo no gerenciamento pessoal, portanto, é gastar mais tempo ocupando-se de um maior número de tarefas que possam ter as maiores consequências possíveis em sua vida e em seu trabalho. Aplique a regra dos 80 a 20. Depois de preparar uma lista das tarefas do dia seguinte, reveja aí a aplique a regra dos 80 a 20 antes de começar. Segundo esta regra, 20% de suas atividades serão responsáveis por 80% do valor de todas as suas atividades. Em uma lista de 10 itens a serem completados, 2 serão mais importantes que os outros 8 juntos. Nesse conjunto de 10 tarefas, 2 terão mais consequências potenciais que as 8 restantes. Haverá vezes, inclusive, em que se aplicará a regra dos 90 a 10. Muitas vezes, uma única tarefa de uma lista de 10 itens que você tem a cumprir ao longo do dia será mais decisiva que todo o resto. Infelizmente, esta é a tarefa que você estará mais inclinado a adiar. Pratique o adiamento criativo. Uma vez identificados os 20% de tarefas mais importantes, você pode praticar o adiamento criativo no que diz respeito às demais. Como não pode fazer tudo, alguma coisa terá de ser adiada. A única pergunta é adiadas. A resposta é simples. Adie os 80% de tarefas que muito pouco contribuem para as metas e os resultados que almeja. Concentre sua atenção e dedique seu tempo a concluir uma ou duas tarefas que podem ser mais decisivas. Pratique o método ABICID. Outro método para o estabelecimento de prioridades é o método ABICID. Para pô-lo em prática, você deve, antes de começar, examinar sua lista de tarefas e atribuir a cada uma delas um valor de prioridade A, B, C, D ou... E o simples fato de fazer este exercício e avaliar todas as suas tarefas antes de começar a trabalhar aumentará incrivelmente sua eficiência e sua eficácia durante o trabalho. Uma tarefa é algo de grande importância. Tem consequências sérias no que diz respeito à finalização ou não. O fato de executá-la ou não pode ter um impacto considerável em seus resultados e em seu sucesso. Você sempre deve executar suas tarefas antes de mais nada. Se você tiver mais de uma tarefa A, organize-as por prioridade, a ele. Organize-as por prioridade, a ele, a 2, a 3 e assim por diante. Feito isto, identifique sua tarefa A e concentre todas as suas energias no sentido de iniciar e concluir este trabalho antes de mais nada. Uma tarefa B é algo que você deve fazer. Tem poucas consequências em termos de finalização. Por exemplo, telefonar a um amigo, almoçar com colegas ou verificar seu e-mail seriam tarefas B. Executá-las ou deixar de executá-las pode gerar alguns inconvenientes, mas as consequências para sua vida são mínimas. Uma tarefa C é aquela que seria bom executar, mas que não teria qualquer consequência. Exemplos de tarefa C, tomar mais uma xícara de café, bater papo com um colega, ler o jornal ou fazer compras durante o dia. Não haverá qualquer consequência para sua vida ou seu trabalho se você executá-las ou deixar de executá-las. Arregute uma tarefa B quando ainda estiver por concluir uma tarefa A. Nunca cuide de uma tarefa C se deixou por concluir uma tarefa B. Mantenha-se o dia inteiro atento às suas tarefas A. Uma tarefa D é algo que você pode delegar a outra pessoa de salário mais baixo que o seu atual ou do que você almeja. A regra é que você deve delegar tudo o que for possível para dispor de mais tempo para as suas tarefas A. Aquelas que determinam a maior parte de seu sucesso e de sua felicidade na vida e no trabalho. Uma tarefa E é algo que você pode simplesmente eliminar. Podem ser velhas atividades que já não têm importância, hoje em dia, na consecução de suas metas mais importantes. Grande parte do que você faz durante o dia ou ao longo da semana pode ser eliminado sem qualquer consequência. A lei da alternativa excluída Você sempre tem liberdade de escolha. É neste processo de escolha, a cada hora e a cada minuto, do que fará, e simultaneamente do que não fará, que se decide toda a sua vida. A lei da alternativa excluída diz que fazer alguma coisa significa deixar de fazer alguma outra. Sempre que começar alguma tarefa, estará decidindo, consciente ou inconscientemente, deixar de fazer alguma outra que poderia fazer naquele momento. Sua capacidade de escolher com sabedoria o que deve ser feito. Primeiro, o que será feito posteriormente e o que não será feito em absoluto determina toda a sua vida. Escolha a tarefa mais importante. As pessoas bem-sucedidas e muito bem remuneradas geralmente não são mais inteligentes ou capacitadas que as mal-sucedidas e com baixa remuneração. A grande entre elas é que as pessoas de sucesso estão sempre trabalhando em tarefas de alto valor. As pessoas que não têm sucesso estão sempre matando o tempo em tarefas de baixo valor. E você sempre tem liberdade para escolher. É perfeitamente livre para escolher aquilo a que se entrega mais, ou menos. Suas escolhas determinarão tudo o que elas determinarão tudo o que acontece a você. Execute obstinadamente cada tarefa. Trabalhar com absoluta concentração é uma das técnicas mais poderosas em matéria de gerenciamento pessoal e do tempo. Significa que, uma vez que você tem escolhido sua tarefa a ele, entrega-se a ela com absoluta concentração até que esteja 100% completa. Você se disciplina para se concentrar sem se distrair de forma alguma nem sair de seu caminho. Se percebe que a sua atenção está sendo desviada ou que se sente tentado a fazer uma interrupção ou adiar, pode se motivar repetindo continuamente, de volta ao trabalho, de volta ao trabalho, de volta ao trabalho. Dessa forma, você renova seus esforços para levar a referida tarefa à sua conclusão. Thomas Edison escreveu, meu sucesso deve-se mais à minha capacidade de trabalhar continuamente em determinada coisa sem me interromper do que a qualquer outra em deveria praticar este princípio. Divida o tempo em blocos. Planeje seu dia com antecedência e estabeleça períodos ininterruptos de trabalho de 30, 60 e 90 minutos. São blocos de tempo nos quais você pode trabalhar sem interrupção ou pausa, em favor de suas tarefas mais importantes. Esses blocos são essenciais para a consecução de qualquer tarefa grande e importante. Uma das maneiras de estabelecer longos períodos de trabalho consiste em levantar cedo e trabalhar sem qualquer tipo de interrupção em uma tarefa. Projeto ou proposta importante. Às vezes, você pode criar blocos de tempo à noite ou nos fins de semana. Mas o fato é que todos os trabalhos importantes, aqueles que podem ter consequências sérias, exigem grandes blocos de tempo e energia concentrados. E Arne Tingali disse, toda a grande realização da humanidade foi antecedida por um longo período de esforço concentrada por um longo período de esforço concentrado, não raro de muitos anos. Mantenha-se no caminho certo. Diariamente, antes de começar e ao longo de seu dia de trabalho, você deve responder constantemente a cinco perguntas. A primeira dessas perguntas é, por que estou na folha de pagamento? Para que exatamente você foi contratado? Se estivesse sendo sabatinado por seu chefe e ele lhe perguntasse por que estamos lhe pagando um salário? O que responderia? O fato é que você foi contratado para alcançar determinados resultados que têm valor econômico para a sua empresa. E dentre todos os seus resultados, 20% do que você faz representam 80% do seu valor. Você precisa ter absoluta clareza sobre o motivo pelo qual está na folha de pagamento e dedicar todo o seu tempo e toda a sua atenção ao longo do dia precisamente àquelas tarefas que mais diferença fazem para a sua empresa ou organização. Consenso durante todo o dia é, quais são minhas atividades de valor mais alto? Trata-se das atividades que representam o maior e melhor emprego de seus talentos, aptidões, experiência e habilidades no que diz respeito à sua empresa, à sua carreira e à sua organização. Quais são elas? Se não estiver absolutamente certo quanto às respostas, pergunte ao seu chefe quais são, para ele, suas atividades mais importantes. Qualquer que seja a resposta, dedique-se ao longo de todo o dia a trabalhar nestas tarefas específicas. Trabalhe nas áreas decisivas em matéria de resultados. A terceira pergunta a ser feita ao longo do dia é, quais são minhas principais áreas de resultados? Como dissemos anteriormente, suas áreas-chave, em matéria de resultados, dizem respeito àquelas tarefas que você absoluta e definitivamente deve concluir de forma excelente para atingir os resultados esperados mais importantes em seu trabalho. São elas que, em grande parte, determinam seu sucesso ou seu fracasso no trabalho. Você deve identificar claramente cada uma dessas tarefas e empenhar-se não apenas em executá-las da melhor forma que puder, como ainda tornar-se a cada dia melhor em cada uma das áreas principais de resultados. Lembre-se de que a mais fraca dentre suas aptidões-chave estabelece o padrão para o uso de todas as outras. Não permita ser puxado para trás por causa de uma fraqueza em determinada área, sobretudo porque você é capaz de aprender qualquer coisa de que precisa para ter um desempenho excelente nesta área. 3. Faça diferença A quarta pergunta que deve fazer a si mesmo ao longo do dia é, o que só eu posso fazer e que, se for bem feito, fará uma grande diferença para a minha empresa? Trata-se de uma das melhores perguntas para se manter concentrado e no caminho certo. Se manter concentrado e no caminho certo. O que só você pode fazer e que pode fazer a maior diferença em sua carreira? Também aqui, se não tiver certeza da resposta, pergunte ao seu chefe. É possível que ele não tenha pensado com atenção nessa questão antes de ouvir sua pergunta. É possível, até, que nunca tenha pensado no assunto. Uma vez, entretanto, que ambos estejam de acordo a respeito de uma ou duas tarefas que lhe incumbem e que mais diferença farão, trate de concentrar todas as suas energias para executar bem e com rapidez essas tarefas específicas. Isso ajudará mais em sua carreira do que qualquer outra decisão que venha tomar. A mais importante de todas as perguntas. A quinta pergunta, talvez a melhor pergunta em matéria de gerenciamento do tempo, é a seguinte. Qual a maneira mais valiosa de empregar o meu tempo neste exato momento? Todos os métodos e técnico. O objetivo é ajudá-lo a responder com precisão a esta pergunta, a cada minuto de todos os dias. Quando você se ouver disciplinado para fazer e responder a esta pergunta reiteradas vezes e estiver certo de que o que quer que esteja fazendo constitui a melhor resposta para ela, começar a realizar o dobro e o triplo do que conseguem as pessoas ao seu redor. Vai se tornar cada vez mais produtivo. Poderá realizar maior quantidade de trabalho de alto valor e atingir melhores resultados que qualquer outra pessoa à sua volta. Discipline-se para estar sempre trabalhando no emprego mais valioso de seu tempo, qualquer que venha a ser no momento, e com isto alcançará o sucesso. Tome-se intensamente voltado para resultados. Em última análise, a chave para a alta produtividade e o alto desempenho é a seguinte. Dedique-se a se tornar cada vez melhor naquelas poucas tarefas que respondem pela maior parte de seus resultados. Ao mesmo tempo, aprenda a delegar, a recorrer a terceiros e a eliminar todas as tarefas e atividades que contribuem muito pouco para seus resultados e dades que contribuem muito pouco para seus resultados e para sua remuneração. Como dizia Goethe, as coisas que têm mais importância nunca devem ficar à mercê das coisas que têm menos importância. Talvez a palavra mais importante de todas, em matéria de gerenciamento do tempo, seja não. Diga não a qualquer solicitação que não constitua o emprego mais valioso de seu tempo naquele momento. Desenvolva os hábitos de gerenciamento do tempo. A parte boa de tudo isso é que o gerenciamento do tempo constitui uma aptidão e uma disciplina que podem ser aprendidas com a prática. Uma das regras do sucesso é, crie bons hábitos e acostume-se a obedecer a eles. Você pode se tornar excelente em matéria de gerenciamento do tempo se adotar uma prática diária. Faça diariamente uma lista de suas tarefas antes de começar. Organize sua lista por prioridades, separando o que é urgente do que é importante e recorrendo à sua tarefa mais importante. Comece imediatamente a trabalhar nela. Discipline-se para se concentrar obstinadamente nessa tarefa ou atividade até que ela esteja 100% completa. Toda vez que concluir uma tarefa importante, você terá uma sensação de satisfação, entusiasmo e autoestima aumentada. Vai se sentir energizado e mais forte, mais feliz o nível presente no controle da sua vida. Estará em uma posição privilegiada em seu trabalho, ainda mais motivado para iniciar e concluir sua próxima tarefa importante. Sempre que sentir que o seu ritmo está diminuindo ou que sentir uma vontade de adiar as coisas, repita para si mesmo, faça agora mesmo. Faça agora mesmo. Faça agora mesmo. Cultive um senso de urgência. Crie uma predisposição para a ação. Mexa-se. Entre em ação e trabalhe com rapidez. Discipline-se para escolher sua tarefa mais. Entre em ação e trabalhe com rapidez. Discipline-se para escolher sua tarefa mais importante. Ataque-a imediatamente e trabalhe nela até que esteja concluída. Essas práticas de gerenciamento do tempo são as chaves do desempenho ideal em cada setor de sua vida. Administre bem seu tempo. 1. Faça uma lista de tudo que gostaria de ser, fazer ou ter nos meses e anos vindouros. Analise sua lista e selecione os itens que podem ter mais consequências em sua vida. 2. Faça, na noite da véspera, uma lista de tudo que terá de fazer no dia seguinte. Deixe que seu subconsciente processe esta lista enquanto você dorme. 3. Organize sua lista por prioridade, visando a regra dos 80-20 e o método ABICID. Antes de começar, separe o que é urgente do que não é e o que é importante do que não tem importância. 4. Escolha a tarefa mais importante, aquela que poderá ter maiores consequências em termos de finalização dos trabalhos, e assinale-a com um círculo, fazendo dela sua tarefa 1. 5. Ataque imediatamente a sua tarefa mais importante e discipline-se para se concentrar obstinadamente. 5. Ataque imediatamente a sua tarefa mais importante e a sua tarefa mais importante e a sua tarefa mais importante e a sua tarefa mais importante.